Queria que você fosse Do dia em que chegamos a nos pertencer Queria que nunca fosse preciso esquecer Queria a mesma crença do primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria bem dizer o dia do primeiro encontro Do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente fosse eternamente Minha inspiração Que nunca chegasse o dia de chorar Que nunca chegasse o dia de chorar Queria bem dizer o dia do primeiro encontro Do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Queria que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Fosse eternamente minha inspiração